O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele continua falando e tentando se defender das acusações do TSE e citou, inclusive, Zé Disseu, do PT, como argumento. Em 1999, o então deputado federal petista apresentou um projeto de lei na Câmara dos Deputados que criaria uma comissão de acompanhamento para o voto eletrônico. Vamos ver o que esse argumento que o ex-presidente falou hoje de manhã, antes de embarcar para o Rio de Janeiro. Vamos ouvir. O que o argumento prossegue hoje, talvez, não pergunte hoje, é ter alguns fatos que eu tenho que mostrar para vocês. Não pode ser um tabu no Brasil você discutir certos assuntos. Eu quero citar fatos, para não falar que eu estou duvidando de algo, né, que para alguns é crime de vida. Eu lembro que em 1999, o Jair Disseu apresentou um projeto de lei na Câmara, criando uma comissão de acompanhamento para o voto eletrônico. E tem um parágrafo da justificativa dele que é muito importante. Como afirmou o próprio Tribunal Supremo Eleitoral durante o último play de 98, não existe sistema isento de falhas e não há garantias efetivas de que um programa paralelo não seja implantado com a finalidade de adulterar a votação. O próprio TSE reconheceu lá, em 99, né, como estava o projeto da Liceu, que merecia camadas de proteção para estar transparente, segurança. Inclusive, pessoal, daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista ao vivo com o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Fica aqui com a gente, convido os amigos, compartilha esse link aí com as pessoas que você gosta, porque a gente vai conversar com o Marcelo Queiroga, que recentemente, ainda esse mês, se filiou ao PL, Partido Liberal, Partido de Jair Bolsonaro. E ele vai falar com a gente sobre os rumos do partido, caso o Bolsonaro se torne, de fato, inelegível. Inclusive, informação chegando agora da nossa Vanessa Lipelt, que acabou de entrar no ar aqui comigo. Vanessa informando que tudo indica que o julgamento não terá um intervalo para almoço. Vai seguir direto até a tarde desta quinta-feira e a gente vai continuar aqui, acompanhando, para e passo, tudo isso para trazer sempre informação em cima do lance para vocês. E olha, ainda de manhã, o ex-presidente Jair Bolsonaro também foi perguntado sobre o que ele quis dizer com ter uma bala de prata em relação a 2026, né? Vamos ver o que ele respondeu. Bala de prata é bala de prata, é para o futuro, se porventura, acontecer aquilo que eu espero que não aconteça, que eu ainda conto com a isenção da maioria dos integrantes do PSR. Mas o presidente, seria a presidência do PSR na mão do Doutor Nunes Marques, essa bala de prata? Poxa, se eu falar para você, é para o Doutor Nunes, não sei, meu Deus do Senhor. Exatamente. O que nós pretendemos de isso aí? Pretendemos, né? Disputar as eleições. E ganhá-las. Agora, o que está acontecendo no Brasil, você já está acompanhando, infelizmente, o Brasil não está bem nas pernas. E toda a política externa está sendo um desastre. A economia nossa aqui, afinal, é que está afundando. O Brasil não está afundando, por exemplo, já vai deixar a indústria do Brasil. Há poucos dias, informação precisa, a indústria de indústria do Brasil demitiu 8 mil pessoas. Estão fazendo lojas fechadas pelo Brasil. Tenho contato, se deixei amizade dos Estados Unidos, na Flórida, cada vez mais dinheiro nosso, e indo para fora. A compra de imóveis para os brasileiros está aquecida nos Estados Unidos. O pessoal mandando dinheiro para fora. Isso é péssimo para a gente.